Oi, oi, gente! Eu sou a Linha Lima, daqui de Criações, e eu vim aqui para dar continuidade à nossa série Me Conta Como Faz. Eu comecei com a série, onde o intuito era ensinar vocês algumas técnicas, algumas coisas sobre a papelaria personalizada, e acabou que eu fiz só um, não fiz mais nenhum, mas nós vamos voltar e vamos colocar sempre um vídeo ou outro ensinando como fazer alguma coisa. Então hoje eu volto mostrando para vocês como fazer a alteração no arquivo. Você tem um arquivo como esse, uma caixinha de giz de cera, essa caixinha você encontra em nosso arquivo de kit de diversão, e ela é utilizada para colocar 12 giz de cera. E esses dias teve uma cliente que queria fazer uma alteração nela, para colocar apenas 6. E a gente fez essa alteração, é o que vocês vão aprender agora. E olha como ficou, é o mesmo arquivo, você não precisa comprar outro arquivo. É só fazer essa alteração que eu vou ensinar para vocês, e agora ela ficou para ser de giz de cera. Essa alteração você vai poder fazer tanto para diminuir como para aumentar, se você também quiser aumentar uma caixa. Não importa, é de giz de cera, é outra caixa, você vai fazer da mesma forma que eu vou ensinar para vocês. Vamos lá? O estúdio, a caixinha, o molde da caixinha, que tem no kit de diversão, e eu vou mostrar para vocês como fazer. Vou utilizar alguns atalhos, e vou dizendo para vocês os atalhos que eu estou usando, tá bom? Então, primeiro, aqui na ferramenta quadrada, eu vou ver o tamanho que está aqui essa lateral. Ela está 1,6. 1,6 aqui e 1,6 aqui, né? Que é a lateral, a gente vai diminuir. Então, eu vou deixar ela, eu vou querer que ela tenha 1, vou deixar só 1, para não ficar muito apertado o giz, né? Vou deixar 1,8. Então, eu quero que ela tenha essa largura aqui, e aqui também. Então, vamos lá. Bom, eu vou usar essa ferramenta, editar pontos. Quando eu seleciono ele, clico em cima da imagem, aparecem vários pontinhos, que a gente chama de nó. Ele te ajuda a fazer a edição da linha. Vou botar Ctrl Z para voltar. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar todos esses pontos aqui. Eu vou usar Alt, e eu vou girar a bolinha do mouse para diminuir o zoom da tela. Eu vou segurar Shift, com a ferramenta aqui, abritada. Eu cliquei na imagem, apareceu todos os pontinhos. Eu vou usar o Shift, seguro o Shift, clico aqui na tela, e arrasto para selecionar todos esses pontos aqui, só esses aqui, da lateral. Agora, eu vou apertar a setinha, para arrastar ele, até ele ficar naquela... Ali naquele tamanho que eu coloquei aqui. Vou dar um zoom, Alt, e a bolinha do mouse, dei um zoom, e ó, ficou no mesmo tamanho. Deixa eu colocar aqui, ó. E me leio aqui essa linha, que aí fica melhor, né? Ó, tá vendo? Faltou um espacinho. Deixa eu fazer de novo. Para ficar exatamente igual. Eu venho aqui, ó, clico na ferramenta de pontos, Aí, a imagem fica toda cheia desses pontinhos. Seguro o Shift, clique, arrasto até selecionar todos esses pontos daqui. E vou arrastando os pontos. Pronto, agora ele ficou igual. Eu diminuo o zoom. Aí, esse daqui, essa linha do picote, eu vou diminuir também, ó, que ela tá passando, né? Que eu diminuí. Vai ficar assim. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou pegar aqui a marcação que eu escolhi. Vou colocar ela na posição certa, aqui, em cima desse pontilhado. Porque essa parte aqui... Essa parte aqui, ó, ela vai ficar do mesmo tamanho. Eu quero alterar só essa lateral. Essa primeira aqui, eu já fiz a alteração. Agora, vamos pra essa daqui. Primeira coisa que a gente vai fazer. Essa daqui, ela tem duas... É, dois tamanhos juntos. Essa aqui foi fácil, porque já tava aqui na lateral. E essa tem essa parte aqui, que a gente não pode alterar. Temos que deixar no mesmo tamanho. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar e medir esse tamanho aqui também. Ó. Medimos. Agora, eu vou trazer pra cá. Vou alinhar aqui pra ficar tudo igual. Pronto. Ficou igualzinho. Então, essa parte aqui, que é a parte de trás da caixinha, ela tem que se deslocar e ficar aqui nessa medida, nessa marcação. E aqui, a lateral, ela tem que ficar nesse tamanzinho. Então, o que a gente vai fazer? Vamos mudar as linhas. Arrastar as linhas. Eu clico aqui nas duas linhas, pra arrastar logo as duas de uma vez. E venho pra cá. Desse jeito, eu não precisava nem da marcação, né? Mas só pra gente ver se tá realmente certo. Pronto. Vendo que ficou o mesmo tamanho, então a gente não alterou a parte de trás da caixa. O restante, nós vamos fazer daquela mesma forma. Vamos usar a ferramenta aqui, editar pontos. E todos esses pontos, nós vamos selecionar pra arrastar aqui. Segura o shift. Clica, segura e arrasta pra selecionar esses pontos. Agora, nós vamos arrastar pra ficar juntinho lá com o picote até o tamanho dar certo. Pronto. Aqui, deu. Aqui tá bom. Pontilhado. Vamos diminuir. Aqui também. Agora, nossa lateral já está com o tamanho que a gente quer de um centímetro, pra caber apenas seis caixinhas de dígitos. Agora, tem outra parte, que é essa aqui, onde a gente cola. Vendo que ela tá bem maior, então ela não vai colar aqui desse lado, porque ela tá passando. Vamos só diminuir isso aqui também. Eu vou selecionar só esses pontos aqui, os últimos. Não vou selecionar esses, porque senão vai alterar o tamanho. E vou arrastar aqui. Ó, vocês estão vendo que se eu continuar arrastando, o que vai acontecer? Ela vai dar uma entrada aqui, ó. Eu posso continuar arrastando pra diminuir. E depois eu venho aqui, só excluo esse ponto. Eu cliquei duas vezes, tá, gente? Eu clico duas vezes bem rápido em cima da linha, aparece os pontos também. Aí eu clico aqui em cima desse ponto e apago. Pra ficar assim reto, não ficar pra cá e pra cá, fica reto. Vou lá em cima e olha como ficou aqui. Então, vou clicar no ponto e apertar delete. Aqui também, delete. Aí ficou justinho aqui. E aqui ficou menor, que aí dá pra me colar. Agora, que nós já alteramos as laterais, vamos alterar sabe o quê? Essa parte de cima aqui. Porque ela encaixa na lateral. Então, ela aqui também tem que ter o mesmo tamanho dessa lateral. Um centímetro que a gente escolheu. Então, eu vou virar. Vou virar aqui a minha medida. Vou alinhar com o picote. Pra gente fazer a medida bem igualzinha. Pronto. Alinhar com o picote. O que que eu vou fazer agora? Vou fazer daquele mesmo esquema. Vou trazer toda a medida pra cá. Pra ficar igualzinha. Vou arrastar primeiro o picote até lá. E agora, com os pontos, eu vou fazer a alteração. Segura shift e arrasta só esses pontos aqui de cima. Até ficar naquela altura lá, dos picotes. Se tiver ficado algum ponto, é, ultrapassando o outro, você faz só daquela forma. Vai só lá e apaga pra poder fazer o alinhamento. Eu acho que tem que baixar um pouquinho mais. Vou selecionar aqui novamente. Vou baixar mais aqui. Pronto. Deixa eu aumentar aqui. Eu vou segurar alt. Que aí, segurando alt e arrastando, ele aumenta pros dois lados. Se eu só aumentar aqui, ó. Ele aumenta só esse lado. E se eu segurar alt, ele aumenta tanto desse lado, quanto pra esse lado. Se eu segurar alt e arrasta. E só pra me ver aqui, ó. Se esse coste tá da mesma altura. Tá da mesma altura do picote. Pronto. Vamos fazer a mesma coisa lá embaixo. Prontinho. Gente, fala sério. Não é difícil, né? Bem facilzinho. Fiz a alteração. Eu tinha uma caixa pra 12 giz. Alterei as laterais dela. E agora, é uma caixa para 6 giz. Essa alteração, você pode fazer tanto pra diminuir, quanto pra aumentar. Se você quiser fazer ela maior, você vai fazer a mesma coisa. Você vai selecionar aqui qual tamanho você quer aumentar a caixa. Esse tamanho que eu quero aumentar na lateral. Então, você faz aqui, escolhe o tamanho que você quer e vai e altera todas as medidas. Da forma que a gente fez nessa caixinha, você vai alterar só aqui, agora pra fora. Só isso, certo? Agora eu vou cortar pra gente testar na prática como foi que ficou. Ela ficou assim. Ela ficou assim. Vamos fazer aqui. Vamos colar pra gente ver se deu certo, né? Nossa caixinha que a gente fez alteração. Vamos lá. Essa caixinha é boa porque a gente só precisa colar ela aqui na lateral. O resto é de encaixe, né? A parte de baixo e de cima. Ixi, botei demais. Aqui deu. Ó, aqui por que a gente diminuiu essa parte, né? Porque senão não ia entrar aqui dentro pra gente fazer, pra gente colar aqui dessa forma. Por isso que a gente diminuiu também. Vou fechar aqui o fundo agora e colocar o giz pra gente testar. Essa caixinha tem que ficar bem acochadinha aqui mesmo, que é pra não correr o risco de sair o giz cair, certo? Olha, gente, perfeito, perfeito, perfeito. Olha só como foi que ficou. Aí, uma caixinha para 6 giz. Agora é só fechar. E se você quiser utilizar ela para aqueles kits, né? Ou no kit de diversão mesmo, não. Ela vai encaixar aqui porque a gente deixou a mesma medida. Olha como vai ficar legal. Ela vai encaixar e você pode usar ela aqui no kit de diversão ou se você quiser fazer mesmo só levinho de colorir com ela, com vocês. Olha como ficou bacana. Perfeito, né? Então, se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E depois a gente volta com mais Me Conta Como Faz. Festa, né? Festa, né? Legenda Adriana Zanotto